É muito importante a gente reconhecer que quem você é, quem sou eu, isso é muito importante. O que é uma educação? O que é uma maturidade? Nada a mais. A pessoa saiba bem, de acordo com a sua idade, de acordo com a estação da vida, conheça e reconheça quem você é. Porque a gente fala, aquela pessoa é criança demais, criancice. Criança não sabe, de acordo com a idade, não sabe quem ela é, não sabe hora de falar, hora de dormir, hora de comer, hora de ficar quieta. Criança não sabe, criança não sabe quem ela é. Se berra, pensa que vai resolver as coisas. Se chora, faz uma coisa besteira, deixa seu pai, sua mãe envergonhada e assim pensa que vai ganhar alguma coisa. E essa criança vai ser educada. Tá? Educada. Coloca suas crianças, seus netos, boa escola, tá pessoal? Não economiza dinheiro para educação. Tá? Não faz isso. Tá? Eu vejo nossas crianças, nossa igreja é boa, mas tem criança que tem que educar. Senão já eu vejo o que vai acontecer, que você vai sofrer. Muito. Tá? Então, exatamente o homem tem que saber quem você é. Você é solteiro, mas agora você é casado? Já é diferente. Você é empregado? Uma companhia? Qual é a sua posição? Qual é a sua responsabilidade? O homem tem que saber quem você é. Nós, 한국adores, que... 통역, dure세요, 지금? Deu? 통역이 됩니까? 통역이 들어와요? 통역이 돼요? 한국adores, 통역? 우리 김명자 권사님, 통역이 들어와요? 통역? Não 들어오면 안 들어온다고, 이렇게 하세요. Tem alguns irmãos coreanos Que estão ouvindo Fone de ouvido para tradução Como Nações Unidas Que ouve pela sua É assim mesmo, pessoal Logo, logo vai ter um equipamento Que não vai ter mais tradutores Daqui a pouco Que você coloca, já a pessoa fala Já vai falar para a sua língua Daqui a pouco Não se preocupe, todo mundo tradutor, intérprete Vai perder emprego Se você quiser, depois eu conto Dez profissão que vai se ganhar mesmo E seis profissões que vai acabar Afasta a terra Menos de cinco anos E tem jovens que estudam Para o que vai acabar Fica atento Tudo isso pela educação, pessoal E Depois eu faço consultoria Que fala que seu curso vai existir Não vai existir Porque a gente Muda Muita mudança Irmãos, a gente tem que saber Quem é você Porque isso depende do seu ambiente Depende Do seu relacionamento com as pessoas Por exemplo No mesmo tempo Agora minha mãe faleceu Mas eu era pai No mesmo tempo Filho, pessoal Eu tenho uma Minha posição Que eu tenho que Adir como filho Não como pai Com as certas pessoas E Para outras pessoas Eu sou pai No mesmo tempo Eu sou marido Não é assim? Mas no mesmo tempo Eu sou Pastor também Então irmãos Tem que saber Quem você é Pessoa que Criança Não sabe disso E pessoa que É idosa A gente não fala assim Ah, aquele velho Está falando besteira Por quê? Aí perde Está muito feliz Aí perde Qual é o seu papel? Hora de falar Hora de calar Hora de ouvir Hora de compartilhar Não sabe E pessoas que Realmente De acordo com a idade De acordo com a geração A pessoa tem que saber Quem você é Isso chama Maturidade Isso chama Ser humano Que é diferente De animais E hoje Palavra sai Que a gente tem que saber Quem somos nós Agora Nossa pergunta é Quem somos nós Diante de Deus Diante de Deus Somos o quê? Criador Criatura Somos criatura Então Deus é o quê? Para nós Ele é Criador Deus criador Ele é Deus criador Somos Criatura E você tem que saber Essa criatura Pode reclamar Alguma coisa Para criador Não é assim Isso que está falando Versículo 19 20 Vamos lá todos juntos Versículo 19 20 Todos juntos já Tu porém Me dirás De que se queixa Ele ainda Pois quem jamais Resistiu A sua vontade Quem és tu O homem Para discutir Com Deus Porventura Pode o objeto Perguntar Quem o fez E porque me fizesse Assim Isso que está falando Você não pode falar Pelo menos Filho a filho Você não pode falar Para os seus pais Por quê? Porque você me gerou Você não pode falar Mesmo que você tenha raiva Da sua mãe E seu pai Mesmo que você tenha raiva De seus pais Eu tinha raiva Da minha mãe Por quê? Porque me trouxe aqui No Brasil Desde seis anos Desde sete anos Como clandestino Eu tinha raiva Mas eu não tinha Pô de pergunta para ela Porque eu era filho Também Se reclamasse Apanhava Naquela época Então Não pela sabedoria Com medo Mas eu não posso Perguntar Minhas filhas Não podem perguntar Eu não quis nascer Não pode falar besteira Não é assim Tem coisa que você pode falar Coisa que você Nem pode botar Na sua língua Isso é tudo o quê? A pessoa tem que Receber a educação E crescer Pode ser Pessoal Pode ser Mãe Pai Horrível Pode ser Geralmente não é Tá? Mas mesmo assim Você não pode reclamar Eu não quis nascer Isso não tem cabimento Não é assim Nascimento Nascimento não é assim Tá? E assim Diante de Deus Diante de Deus Nós somos criatura A gente não pode reclamar Por que você fez assim? Eu não posso reclamar Para Deus Por que você me criou Coreano Não Brasileiro Aí Deus falou Você quer Brasileiro mesmo? Eu quero Brasileiro Tá bom Aí ele me mostrou Era índio Eu prefiro Eu prefiro Coreano Mesmo Brasileiro Não tem Jung Não tem Brasileiro Por que chama Brasileiro? Se não chamava Brasileiro Coreano Americano Aquele que vive Pelo Brasil Brasileiro Aquele que vende Pau Brasil Chama Brasileiro Cabeleleiro Sapateiro Brasileiro Entenda Quem você é Tá Aí que você sabe Como você atuar Como você viver Como você tratar Diante de Deus A gente não pode reclamar Por que o Senhor me salvou Não salvou ele Por que meu pai Tem que ir no inferno Minha mãe Que é Ela que deveria Atuar no inferno Meu pai que deveria Você não pode reclamar Você só com Sua vida Diante de Deus Tá Então Isso que está falando E ainda Apóstolo Paulo Ele faz Uma parábola Muito interessante Mas Baseado na palavra Aqui Versículo 21 Aí ele fala Que Deus é Tal E nós somos Tal Vamos lá Versículo 21 Todos juntos Ou não tem Olheiro Direito Sobre a massa Para do mesmo barro Fazer Um vaso para honra E outro para Desonra Apóstolo Paulo Ele coloca A posição de Deus Como Olheiro E nós somos o que? Massa de barro Massa de barro Mas justamente Ele lembrou Velho Testamento Para que judeus Não falasse besteira Isaías 64 8 Porque judeus Também tem A mesma Bíblia Com a gente Vê no Testamento Judeus também Tem que ouvir Isaías 64 Versículo 8 Vamos lá Todo mundo junto Mas agora O Senhor Tu és Nosso Pai Nós somos O barro E tu É nosso Olheiro E todo Nosso Obra Das tuas Mãos Amém Então todos os judeus Também sabem Que Deus é o que? Olheiro 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 não é aquele Que vende olho não Aquele que faz Cerámicas Vasos Sabe né pessoal? Então Deus é Ele é Olheiro Nós somos Massa de barro Massa de barro Agora Deus Ele quer fazer Uma obra Eu vou fazer Um vaso Especial Porque É Anjo Gabriel Ele vai fazer Uma festa De vitória Então eu vou fazer Um vaso Ele pode fazer Vaso de glória Eu vou fazer Um vaso Que Ah Que Pegar aquele Coteja Não é assim? Que geralmente A gente usa Um prato quebrado Não é assim É um vaso A vaso Desonra Não é sem honra A vaso Utensílios Assim comum Que você usa Diariamente Aqui honra Seria A ocasião Especial Está entendido? Então Deus tem direito Porque ele é Olheiro Tem massa Ele quer fazer Prato Faz prato Ele quer fazer Um vaso De flores Ele faz Não é assim? Ele quer fazer Um panela de vaso Ele pode fazer Eu não é pessoal É o olheiro Que faz Ele nos fez assim Mas porque Deus fez Vaso Aí que está Esse grande Segredo Que a gente Acaba de ler Mas muita gente Lê isso Não pensa Repita comigo Pensar Também É crer Crer Também É pensar Tá? As pessoas têm que pensar Porque Deus deu Esse pensamento Voltando de novo Versículo 21 Ou não tem Olheiro Direito Sobre a massa Aqui Quem é Olheiro? Eu fiz uma pergunta Português Quando o último Assento Sobe Aí pergunta Tá? Pessoal Quem é olheiro? Deus Ele é Deus Tá? Ou não tem Olheiro Direito Ele tem direito Porque ele é o leiro Sobre pelo menos A massa Que está na tua frente Para do Mesmo barro Fazer um vaso Para Honra Essa honra Ele está ligado Com quem? Deus Muito obrigado Então ele faz Esse prato Para Só uma E também faz Prato Para Vaso Para desonra Esse desonra Não é Desgraça dele não É simplesmente Ele que usa Quem é Vaso? Agora Eu fiz Pergunta Quem é Vaso? Nós Tu diz Quer dizer o que? Que Deus Fez Nossa vida Como Vaso Com Propósito Esse é o Objetivo Da sua Criação Deus Fez Nossa vida Que ele Quer fazer Alguma coisa Aqui sai Esse texto sai Quatro tipos de Vários Quantos tipos de Vários a gente Encontra aqui? Quatro Vamos ver? Onde está quatro? Tá? Vamos lá? Então versículo 21 de novo Vamos ler Ou Todo mundo junto Ou Não tem Olheiro direito Sobre a massa Para do mesmo Val Fazer um vaso Para Uma E outro Para Desonra Então tem Já saiu dois vasos Quais são? Vaso de Uma E outro Vaso de Desonra 22 Que diremos Pois se Deus Querendo mostrar Sua ira E dar A conhecer O seu poder Exportou Com muita Lunganimidade Os vasos De Ira Preparados Para Perdição Saiu o terceiro Tipo de vaso Como que chama? Vaso de Ira E No igreja Tem vasos De ira Tá? Leia Palavra E versículo 23 Tudo junto? Afim de que Também Desse A conhecer As riquezas Da sua glória Em vasos De Misericórdia Que para Glória Preparou De antemão Olha Presta atenção Então Deus Ele é olheiro Ele faz Muitos tipos De vasos Mas Bíblia hoje Ensina que tem Quatro categorias Em geral Olhando Essa visão Global Cosmovisão E que Primeiro vaso Como que chama? Vaso De honra Esse é o quadrinho especial Que Deus usa E segundo é Vaso de Desonra Que não é desgraça não Que usa diariamente Que fácil Encontra fácil Certo? E terceiro Vaso de Acho que isso é Quando o casal Briga Quebra todo vaso E prato não é assim Acho que é aquele tipo De prato E também Aqueles gregos Chinês Que comem bem E depois que eles Quebram Na festa de casamento Quebra todo prato Aí eles deixam Pilha de prato Só para quebrar Então aquele prato Coitado Nasceu para ser Quebrado Mas Deus fala assim Existe vasos De Ira Cuidado Eu não sei Desonra Honra Mas eu Vaso de Ira E não quero ser Alguém quer ser? Eu quero ser vaso de Ira Eu não quero ser vaso de Ira Mas Eu posso escolher? Presta atenção Olha para mim Isso é muito importante Pessoal Eu posso me escolher Que eu quero Eu não quero ser vaso de Ira Eu posso escolher? Responda Com a certeza Por favor Eu posso Você pode escolher Que você Ah eu não quero ser Vaso de Ira Não Eu quero ser Pelo menos vaso de Desonra Eu quero ser Você pode escolher? De jeito nenhum Tá? Não é não De jeito nenhum Por quê? Você não é Olheiro Quem é olheiro? Quem que decide Então? Então não reclama Sua vida está difícil Seu marido Abandonou você Seus filhos Estão te xingando Perdeu Desemprego Você virou Órfão Sua namorada Casou com Seu melhor amigo Não Acho que o último Você não descuidou Um pouco Não apresenta Sua namorada Para o amigo Você não Tá? Pela minha própria Experiência Ó pessoal É assim Existe vasos Mas o último vaso Chama vaso de Mas eu pergunto Irmãos Olha pra mim Agora não pode colar Olha pra mim Eu quero ver Eu quero ver que realmente Você se lê Bíblia Por isso fácil manipular Expo Só expulsa demônio A igreja vai encher aqui Tem algumas pessoas Que dá pra trabalhar Que tá cheio de demônio Mas Que vaso Que Deus Coloca A glória Olha pra mim Tá vendo Tá querendo colar Já Qual vaso 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 de honra Primeiro vaso Chamar Categoria Desonha E terceiro o que Vaso de ira E vaso de misericórdia Que vaso que Deus Coloca Suas glórias Vaso de Vaso de Vaso de Vaso de Vaso de Vaso de misericórdia Esse vaso Pode ser Eu acho Em vez de ser honra Pode ser desonha Por que? É misericórdia Tá entendendo? Por isso você tem que raciocinar Palavra Está Aí De acordo com a sua espiritualidade De acordo com Iluminação de Deus Espírito Santo A pessoa consegue Captar Usufruir Essa palavra de Deus Todo mundo lê Mas não vai entender Assim que Deus escreveu Tá Então Que vaso que você gostaria de ser Érica Vaso de Honra Né? Agora ela quer ser misericórdia Misericórdia Quem recebe Misericórdia Repita comigo Quem recebe Misericórdia Um ser Miserável Não é assim? Por isso você precisa de misericórdia Pessoa de Antibua Não precisa de misericórdia Porque você está detonada Acabada Você não presta mesmo Aí você precisa o que? Pelo menos Misericórdia Não é assim? Então você é miserável Érica Você é miserável Ela já não gostou Não é assim pessoal A gente tem que entender Mas Interessante Aqui Versículo 23 Que nos chama a atenção Vamos ler mais de uma vez? Olha aqui A fim de que Também Deixe conhecer As riquezas Da sua glória Em Vaso de Misericórdia Que para Glória Preparou de antemão Aleluia Então eu vejo Eu não quero viver Érica Miserável Eu não quero ser pastor miserável Mas às vezes A gente fica assim Hoje de manhã também A gente fazendo Discipulado Fiquei Muito feliz Sete horas da manhã Oito homens Pessoas voltei Ora por eles Para eles não abandonarem Eles já me ameaçaram Já Me ameaçou Aqui pode ser Não pode ser duro Não pode ser Pergunta para o pessoal Que isso é a coisa mais leve Que estou fazendo Mas eu fui intimado Já hoje Mas pode perguntar Presidente da classe Que Davi Eu fiquei bravo Não Antes Se fosse Pode sair Eu falava na hora Está cheio Pessoa fazer Discipulado Pode sair Pode retirar Irmão Mas hoje não Falei Sim Eu vou fazer Mais leve Aí Deus me olhou Seu miserável Mas eu derramo Minha misericórdia Sobre você O que eu preciso É misericórdia de Deus O que você precisa É misericórdia de Deus Aí você só Agradeceu Porque você recebeu A misericórdia de Deus Mas depois Vendo um Selvado Cheio de Glória de Deus Aleluia Mas cara Você não ensina Só falar de demônio Não é assim Que funciona O que é demônio Diante de Deus Eu não quero fazer Eu não quero expulsar Nenhum demônio aqui Só de entrar Demônio Já tem que fugir Aqui Aqui não entra Demônio Não é assim Tenha a palavra Firme Entenda a palavra Poder da palavra Porque você tem medo Da sua família Porque você tem medo Do seu negócio Porque você tem medo De seu emprego Porque você tem medo Da sua vida Porque diabo Demônio Está cutucando Sua vida Colocou preocupação Quando o homem Recebe preocupação Quando o homem Tem preocupação Acumula E se torna medo Se um homem Ser humano Vive preocupado Com medo Isso pega Doença De coração Que logo Logo Você vai pegar Toda Enfermidade Porque sua imunidade Começa a cair Pior doença Que você vai pegar Seja firme Fala para o diabo Fala para Demônio Vem aqui Eu quero ver Tua cara Ele também Ele não vai perder Tempo Tem um monte De cara Para ele trabalhar Está voltando De novo Pessoal A gente tem que ver A gente não deseja De ser Vágio de misericórdia A gente não deseja Eu quero ser Vágio Fala francamente Pessoal Não finge que você Santo 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 Não Vontade Que a gente tem A gente quer ser Vágio Da honra Ele não é Seja honesto Pessoal Rapaz Você não quer Casar moça Bonita Linda Ainda Cristão Que ainda Obediente Ainda Seu sogro Bilionário Não é assim Que você não quer A pessoa Eu quero Sua menina Que tem fé Casa com missionária Você tem que ser honesto A gente quer ser Vágio De honra Isso que você tem que orar Senhor Eu quero ser Vágio De honra Mas minha situação Está comum Miserável Mas Mas assim Deus vai encher o que? Sua glória Porque você é Vágio De Misericórdia De Deus Então o que significa? Todo esse vaso Tem seu conteúdo Todo Vida Vida da gente Pensa que nós somos um vaso 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 Esse era um vaso Então Aqui Tem seu conteúdo Qual é o conteúdo? Não, não, não Chá não Vamos aumentar a espiritualidade Que ele não fala assim Faz conta Acho que ela fez chá Pessoal Nossa vida é vaso Então Nosso conteúdo é Ah, eu penso Que alguém Respondesse A palavra É Quase acertou Deus fez Nossa vida Vágio Mas tudo bem Nosso conteúdo é Deus Deus fez Nossa vida Vágio Ele coloca Ele mesmo Aí que acontece As obras de Deus Chamam milagres A bênção Cura Então Nós somos Todo mundo Carregador Por isso No Coríntios Apóstolo Paulo Fala que Nós somos Carregador Chama Cristopher Cristoferi Esse nome Cristopher Vem Do palavra Latim Cristoferi Aquele que carrega Cristo Então Irmãs Nós temos Todos Nós temos Conteúdo Só que Eu quero Conteúdo Honra Glória De Deus Não Conteúdo Ira De Deus Pessoa Então é isso que a gente tem que ver Não viva Esse papel De ira De Deus Isso que está colocando Tudo bem pessoal Então colocou assim Agora Versículo 24 Vamos lá Versículo 24 Todo mundo junto Os quais somos Nós Quem somos Nós Ele falou assim Vaso de honra Vaso de desonra Vaso Vaso de iras E agora Vaso de Misericórdia Versículo 23 Vasos de misericórdia Que para a glória Preparou de antemão Vírgula 24 Osso Esse osso Objetivo Está referindo Vasos de misericórdia Isso aprende No objeto direto Isso aprende Português Os quais Somos Nós Esqueci aqui O que nós somos Vaso de Misericórdia Então Erika Você acertou Nós somos o que Vaso de Misericórdia Por que Todos nós somos Por que Continua Os quais Somos nós A quem Também chamou Não sou Dentre Judeus Aqui tem Judeu Levanta a mão Pode ser Judeu Tem um judeu Mas a gente Não é judeu Está entendendo Ele está falando Porque somente Judeu era Povo de Deus Está o Apóstolo Paulo Falando Não Somos o que Vasos de Misericórdia E Somos nós Que chamou Não sou Dentre os Judeus Mas também Dentre os Gentios Sabia disso Ponto de Interrogação Sabia Perguntando Porque Muita gente Não sabe Versículo 25 Agora Apóstolo Paulo É Eu vou Comprovar Não com Novo Testamento Senão Judeus Vão reclamar Então eu vou Comprovar isso Com Velho Testamento Só Ele pegar Dois grandes Profetas Do Velho Testamento Primeiro é Oseias Versículo 25 Todo mundo junto Assim como Também diz Oseias Chamarei Povo meu Ao que Não era Meu povo Amada Ao que Não era Amada Sou eu Eu sou Coreano Que Imigrou Para o Brasil Quanto Brasileiro Ou mais do que Brasileiro Não é assim? Eu sou Brasileiro Decidivo Porque são Brasileiro Acidental Né? Por quê? Porque seus pais Antes de entrar Vamos Imigrar para Brasileiro Eu também Eu vou Para ir em Brasileiro Vou viver como Brasileiro Brasileiro Decidivo Aí esses pais Minha filha Que a gente Encontrou Amou Casou Amou Por isso que nasceu Brasileiro Acidental Mas a gente não Eu queria ser Brasileiro Tá? Pessoal Não fala Não me chama De extra Mas tudo bem Não era Povo judeu Não era Povo de Deus Roseia não disse Já não profetizou Deus vai amar Que não era Seu povo Chamará Seu povo Deus chamará Aquele que não amou Versículo 26 Todo mundo juntou E no lugar Em que ele disse Vos não sois Meu povo Ali mesmo serão Chamados Filhos de Deus viva Aleluia Somos nós Não é feliz Não Não está feliz O que vai ser Almoço hoje? É assim? Não Está feliz Pessoal Quando eu falo assim Eu Vou te chorar Agradecer Porque Deus Deus me chamou Porque Covo Você Meu Meu filho Amém Eu sou Seu filho Senhor Versículo 27 Tudo mundo junto 27 Mas Relativamente A Israel Delis Clama Isaías Tudo mundo junto Ainda que o número Dos filhos de Israel Seja como Areia do mar Ou Remanescentes Não é tudo Judeu que mora Não será salvo Não É remanescentes Aquele que continuou Aquele que continuou O que? Aquele que sobrou Quem que sobrou? Aquele que confiou Somente no Senhor Jesus Cristo Aí judeu também vai entrar Quem falou isso? Isaías Roseias Continua Versículo 28 Porque o Senhor Cumprirá Sua palavra Sobre Terra Cabalmente Em breve Aí já aconteceu A noite Continua Versículo 29 Como Isaías Já disse Se o Senhor De gesto Não nós Tivesse deixado Descendência Ter nós Iamos Tornado como Sodoma E semelhante A Como Eu acredito Se eu não conhecesse Esses deuses Minha vida Era Sodoma E Gomorra Se minha família Se minhas filhas Se todas as pessoas Que meu redor Se não conhecia Que nós somos Povo de Deus E filho de Deus O que? Acontecido Comigo O que seria De mim? Se suas vidas Não conhecesse Deus Não conhecesse Esse Senhor O que seria De você? Isso que está falando A gente também Ia ser totalmente Perdidos Isso Era Uma coisa Realmente Choque Contra Judeus E outro choque Para a gente Lembra? Era a mesma nuvem Coluna de nuvem Para Exército de Edito Era Nuvem de o que? Escuridão De juízo final Mas para Esse povo Israel Era o que? Aquele nuvem? De brilho Da salvação Iluminação Era mesmo caminho Mesmo mar Vermelho Mesmo mar Ninguém sabia Que tinha uma grande estrada No meio do mar Deus abriu Aquele mar Um povo entra Sai Tudo vivo Outro povo entra Morre todo mundo Mesmo mar Mesmo nuvem Mesmo Brasil Mesmo trabalho Mesma pessoa Mesmo Está difícil Situação difícil Mas difícil Quem será realmente verdadeiro? O povo de Deus Quem não é Mas nós somos o que? O povo de Deus Porque nós somos vasos de? Vasos de? Misericórdia Então minha vida é um vaso Meu conteúdo é Deus O que eu falo O que eu penso O que eu trabalho Mesmo sofrimento Mesmo vexame Vergonha Dificuldade Meu conteúdo é Deus Então eu tenho que Revelar esse Deus O que eu trabalho O que eu luto Guardando no meu coração Esse Deus Assim esse Deus que Vai sair Aí que vocês cantaram Não cantaram? Né? Né? Deus o que? Começará Sua obra Minha vida é Obra de Deus Fala aí Minha vida é Obra de Deus Obra de Deus Fala aí Eu estou quebrado Mas será poupado Porque eu sou Vásio quebrado Mas chama Vásio De misericórdia Porque vásio está feio Pessoal Então chama vásio de? Misericórdia Eu fui na Coreia Né? De uma vez Lá no Busan Né? Jovem sabe Né? Busan Busan Lá tem Meu grande irmão Né? Chama Pastor Kim Que é pai Da Seon Né? Pai da Seon Ele é Gente fina Aí Ele fez Pastor Desce Aí Que eu vou levar Um restaurante Que você gosta Porque eu gosto de peixe Eu gosto de peixe assim Codido assim Afogado Aí ele Me levou Era delicioso Almoçou Aí ele falou assim Pastor Já que nós estamos aqui Eu vou levar Um jardim Jardim de cerâmica Jardim de cerâmica Você vai gostar Vamos lá Aí Ele me levou Ele fica lado Chama jardim de cerâmica Aí fui lá Naquele jardim Aí tinha Aqueles Vazos De boneco De barro 2002 bonecas Que Esse Olheiro fez 2002 Obras Porque ele Só para comemorar Festegiar Copa do mundo Da Coreia Que aconteceu 2002 Mas a história É muito desafiante Porque Ele fez isso Porque ele estava Câncer Fase terminal A última obra Que ele fazia Ele pesava 25 kg 2002 Vasos De todo mundo Cantando Mostra esse foto Que eu tirei Está vendo Foto Dá para ver Está vendo Vaso Olha Vaso Aqui Aqui Boca aberta Tudo Forma de homem Cantando Mostra outro Pai Mãe Da Sein Conheci Minha esposa Pessoal E eu Lá tem Todos aqueles Vasos São De vaso Da gente Cantando Mostra a primeira Foto Esta Não pode aumentar Dá para ver Dá né Tá bom Depois você entra Pessoal Só que esse vaso Pode apagar Pode apagar Olha para mim Esse vaso Está assim Todo mundo Cantando Esse é o propósito Esses 2002 Vasos Tem três Coisas Que Tem comum É o que Todo esse Vaso Boneco Não tem Orelha Não tem Orelha Mas ele fez Assim Propositalmente Sem orelha E também Toda a cabeça Tem um Braco Ele fez um Braco Todo Boneco E Para mostrar Que cabeça Vazia Que não tem Nada E Todo boneco Cantando Fazendo Coral É boca Maior Possível E tem que Sorrir Esse é o três Aí perguntou Por que você fez isso? Porque estava escrito Ele não fez orelha Porque Quando ele pegou Câncer Muita gente Queria ajudar ele Amigos Família Parente Todo mundo Falava sobre Receita Doença dele Câncer Era um Único Mas receita Era mais de mil Aí ele Falou Que Aprendeu Uma coisa Melhor Fechar Meus Ouvidos Pessoas Querendo Me ajudar Mas Tanta Coisa Besteira Que eu ouvi Só piorou Sua saúde Então Então ele Falou Eu não Vou fazer Orelha Esse vaso Boneco de vaso E Que Eu não Vou ouvir Voz do mundo Cabeça Vazia o braco Por que? Porque Eu só pensava Do passado Eu só pensava Do meus pensamentos De ser humano Eu quero esvaziar tudo Então Todo 2002 Boneco Cabeça Vazio E todo Terceiro É muito interessante Ele fez Boneco Que Não ri Ele quebra Faz outro Boneco Tem que ri Claro Ele que faz Como é vaso Ele não sabe O que vai sair Porque tem que Assar Porque tem que Passar tempo Aí Vaso assado Quando ele retira Ele fez assim Mas saiu assim Aí ele quebra Porque ele é Olheiro Você está triste? Ninguém está triste? Mas você tem que responder assim Pastor Eu estou triste Você está desempregado? Não responde assim Eu estou desempregado Eu estou desempregado Eu estou com cheio de problema Senão Deus vai Quebrar tudo Aí Você vai ser vaso de Ira Terminando Terminando a palavra De Deus Aqui Irmãos Terminando Essa palavra Para eu lendo Os últimos Versículos Versículo 30 Adiante Que Cássio vai mostrar Que diremos Pois Que os gentios Que não buscavam A justificação Vieram Alcançá-la Todavia Aqui Decorre da fé A gente Agora Pela fé Estamos aqui Israel Que buscava A lei de justiça Não chegou A atingir Essa lei Deus fez Aquele Vida deles Vazos Vazos De Honra Mas Se tornou Vazos De Ira Por que? Porque Não decorreu Da fé E sim Como Que das Obras Tropeçaram Na pedra De tropeço Como está Escrito Eis que ponho Em Sião Uma pedra De tropeço E rocha De escândalo E aquele Que Nela Crer Não será Confundido Amém Tem Uma pedra No deserto Muita gente Tropeçada Por que chama Pedra Escandalosa Escândalo Inglês Não fala Scandal Scandal Vem essa palavra Escândalo Significa Aquele que Pegou Pedra de tropeço Tropeçou Por causa de pedra Chama Escandalizar Mas Para a gente Essa pedra Se tornou o que Pedra de Stepstone Pedra para subir Aproximar mais A Deus É mesmo a pedra Para um povo Essa pedra Para tropeçar Para outro povo Essa pedra É o que Se tornar Altar a Deus Altar E aproximar A Deus Então irmãos É isso que Nós hoje Compartilhamos Queremos ser Vágio da honra Disse aqui Cássio 2 Coríntios 4,7 Vamos ler Todo mundo junto Temos porém Este tesouro Em vasos De barro Para que a Excelência Do poder Seja de Deus Não de nós Somos vasos De barro Mas tem Chil de tesouro De Deus Para que a gente Não se banca Vanglória Que nós temos Poder Pelo contrário Somos vasos De barro Mas quem tem poder É Deus Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 20,21 Vamos lá Todo mundo junto Ora Numa grande casa Não há somente Utensílio de ouro E de prata Há também De madeira E de barro Alguns para honra Outros porém Para desonra Assim pois Se alguém A si mesmo Simplifica Destes erros Será Utensílio Para honra Santificado E útil Ao seu possuidor Estando Preparado Para toda Boa Obra Amém Então irmãos Mesmo que você É vaso de barro Vaso quebrado Danificado Que você não tem Esperança Está errado Porque Deus É Deus De misericórdia Você é um vaso Que Deus fez Deus enche Cheio de sua glória Seu poder Seu tesouro No vaso De barro Vaso Quebrado Se chama Vaso De Misericórdia Amém Oreos Misericórdia Misericórdia Misericórdia